Oi gente, como é que vocês estão? Bom, eu estou bem, graças a Deus E hoje eu vou fazer uma música comigo Que é o meu aniversário E talvez depois do aniversário eu vou pra outra outra vez Aí, esse aniversário que eu vou Tem um tema Que é monofromático, sabe? Então você escolhe uma cor Aí gente, ignora os baralhos de fundo Mas você escolhe uma cor E aí você faz o seu look todo com essa cor Eu escolhi azul Então depois eu vou usar um vestido azul Como eu tenho azul E é isso Eu vou tentar fazer uma make azul Eu acho que eu vou fazer um delineado Um esfumante azul E depois eu reforço com o preto E é isso Meu Deus, mas eu estou dançando Eu comprei essa paleta recentemente Da Oceane E ela tem muitas cores 24 cores E ela é realmente muito boa E eu quero ir usar esses dois azuis Por isso que... As vezes Principalmente porque são novos, né? Eu não usei E isso Vou tentar usar E é nóis Oi gente, agora eu vou narrar Então, essa narração vai ser a narração mais rápida da minha vida Porque eu gravei em timelapse Eu me maquiando Eu não sei porque eu fiz isso Mas tudo bem Bom, comecei arrumando a minha sobrancelha Eu passo um rímel incolor Pra deixar ela Meio que grudadinha na pele, sabe? Pra não sair do lugar Muito fácil Então eu só piti pra cima E ajustei do jeito que eu quero Depois eu passei um corretivo Da Two Faces Da minha pálpebra Pra receber a sombra Como tipo um primer, né? Então eu fui espalhando e tal E foi isso Eu fiz isso Aí eu selei Pra não ficar marcando, né? As linhas de expressão Aí eu selei E eu já fui pra sombra Eu queria fazer um delineado azul, né? Porque eu escolhi a cor azul Como eu falei E eu queria fazer um delineado bem diferente Assim Um olho bem diferente E eu gostei bastante do resultado Então esperem pra ver Aí eu comecei Com a paleta que eu falei pra vocês Eu comecei com um azul meio escuro, assim E eu fiz um delineado gatinho Normal Esfumado, né? Eu coloquei essa fita aí Pra ficar mais fácil Pra delimitar E eu só fui espalhando mesmo E depois Que vocês vão ver Eu vou vir com preto E eu vou fazer um esfumado com preto Aí ficou assim Tá vendo? É simples Aí eu venho com essa paleta aí Da Vult E eu vou com a cor preta De sombra E eu vou espalhando Bem no começo do olho Bem no cantinho, assim Com o azul Pra ficar um degradê Ficou lindo, assim Eu gosto bastante Tipo, dá uma diferença E eu também fiz esse arco Tá vendo? Foi essa A diferença na make Eu gostei Aí eu passei um glitter Assim, meio prata Na pálpebra E eu fui pra pele Passei o primer Passei o corretivo E eu misturei o corretivo Com o iluminador Pra ficar um glow Depois eu espalhei tudo E eu não sei a marca do iluminador Então não dá pra falar pra vocês Depois eu vim com o bronzer Que na verdade é só uma sombra marrom mesmo E depois eu vim com blush Aí eu vim espalhando e tal Depois eu selei minha pele Pra fazer os detalhes Que faltavam no olho Que era o cantinho aqui interno E o lápis no olho, né? Pra dar aquela diferença Então eu tava fazendo o cantinho interno Eu fiz, se eu não me engano Eu fiz com o azul E depois com o preto Igual que eu fiz no olho Em si Passei mais brilho Passei o rímel E eu passei o iluminador E foi isso Tava pronta Aí eu fiquei assim Tá vendo? Coloquei meu vestido azul Coloquei meus acessórios Coloquei essas pulseiras Lindas E saudades Dessa primeira aí Ela quebrou Fiquei tão triste Mas tudo bem Aí Esses anéis Aí eu coloquei Nas duas mãos E eu tava assim Aí esse colar Lindo, maravilhoso Que eu ganhei Esse brinco E foi isso O resultado da make Olha, mais detalhes Pra vocês Eu gostei bastante Do resultado E eu achei que Deu um formato No meu olho bem bonito Aí ficou assim Meu look O look era inteiro azul Mas eu não tinha casaco azul Gente Eu não tinha que fazer, né? E tava frio Aí eu coloquei esse tênis Esse é meu tênis azul, né? Que tem uns detalhes azul Meio cinza Bem bonitinho Coloquei aqui o meu vestido E foi isso, gente De vídeo Espero que tenham gostado Espero que o nosso Não for inscrito, tá bom? Deixe a sugestão De vídeo aqui nos comentários E um beijo